Música 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 Oh baby I just want you to take off your clothes And come to bed Música Música I need you baby Oh baby I'm telling nothing but to low down to the roof Música Just do all those things Ha I know you can do Nobody does Just like you Turn your lamb down Música 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 Make it ever so slow Música Ha Feel my Música Música Take off your clothes And come to bed Música 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 Amém. 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 Eu só quero que você tenha os roupos e... ...e venha. Amém.